Imagine ficar mais de 40 anos sem acesso a nenhum padre católico no seu país inteiro. Imagine ver todas as igrejas, os templos católicos do seu país, desde catedrais construídas há séculos, até capelinhas que foram construídas talvez pelos seus avós, confiscadas pelo governo e entregues por uma igreja que sempre tratou os católicos com desprezo. Foi essa aprovação e essa humilhação que os fiéis católicos orientais da Ucrânia e da Romênia atravessaram durante toda a Cortina de Ferro, vítimas de uma perseguição causada por uma das mais infames alianças que a história já registrou, que foi entre a Igreja Ortodoxa Russa e o Partido Comunista.